Não faça frango antes de ver essa receita Segredo que ainda não te contaram para um frango super delicioso e rápido de fazer Para começar vamos precisar de dois peitos de frango Vamos cortar ele ao meio Porém nós não vamos separar as duas partes, ok? Vamos fazer um corte mas não chegar até o final Da forma como estou mostrando Essa é uma daquelas receitas para quem ama frango mas está enjoado do jeito tradicional de fazer É um jeito econômico e fácil que fica muito delicioso E vai dar uma cara nova para o seu almoço ou jantar Agora com o auxílio de um martelo de cozinha vamos bater bem nas partes do frango E esse procedimento serve para os temperos penetrar bem E essa carne ficar super macia e muito suculenta Agora vamos adicionar metade de um limão Eu amo temperar carne com limão Gente acho que dá um sabor muito mais gostoso E os temperos ficam muito melhor Agora vou virar e adicionar limão na outra parte também É importante fazer isso para que todas as partes do frango ficam bem temperadas Depois vou adicionar sal A quantidade é a gosto Adicionei também pimenta do reino E é importante você ir repetindo o processo Adicionar de um lado, virar e depois adicionar do outro Adicionei também chimichurri Lembrando que todas as quantidades vai variar de acordo com o seu gosto Agora nós vamos virar e adicionar o tempero do outro lado também Agora que já temperamos os dois lados vamos adicionar o recheio Estou acrescentando duas fatias de queijo Uma em cada lado Depois adicionei também mussarela fatiada Vocês não imaginam como esse frango fica delicioso Aqui em casa todo mundo ama Agora vamos fechar as duas metades dessa forma Se você quiser pôr um palito para prender Mas aqui eu não achei necessário Agora vou adicionar em uma frigideira untada com óleo Bem quente E esse processo é muito rápido Então é importante você ficar de olho Assim que começar a fritar de um lado Já ficar dourado Você vai virar e esperar fritar do outro lado também Dá para você fazer essa receita na air fryer E vai ficar bem sequinho e muito delicioso Eu deixei aproximadamente 5 minutos Só para dar uma fritada na parte de fora Agora vamos adicionar em uma assadeira E depois acrescentar um sachê de molho de tomate Essa receita fica muito cremosa E vale a pena você fazer aí para o seu almoço ou jantar Depois acrescentei mussarela fatiada por cima Orégano para finalizar E vamos levar ao forno entre 40 a 50 minutos a 200 graus E já vai estar prontinho o seu frango recheado Super cremoso e muito saboroso É uma receita diferente, econômica e muito saborosa Eu tenho certeza que todos vão te elogiar depois que você fizer Então já comenta aqui embaixo Eu amo frango Para eu saber que você assistiu essa receita até aqui Espero que tenham gostado Fiquem com Deus Um beijão para todos da sua família E até a nossa próxima receita E até a nossa próxima receita E até a nossa próxima receita